Vou atrás de vocês. Luís. Bora lá, diz se eu me aguento. Mafalda. Força. Mas que casa tão bonita, mas que casa tão bonita, neste cantinho tão belo, trazemos as maravilhas de Viana do Castelo. Pois trazemos. Vai pensando que agora sou eu. Eu sou toda simpatenta. E de um jeito singelo, e de um jeito singelo, boa noite, plebidinha, bom dia e boa tarde, essa é que é a vontade minha, tu hoje de labradeira, Melânia tão bonitinha, e Ana Falda à tua beira, deixa o incas ao capim, agora é a tua vez. E ela dá-te um mais jovem. Ela, ai meu Deus. Agora és tu. Força. Agora é a minha vez. De cantar um bocadinho. Agora é a minha vez. Boa. Ai, hoje estamos em casa, hoje estamos em casa, como os amigos são os domínios. Boa. Jorge. O nosso obrigadinho, o nosso obrigadinho, eu vou limar uma aresta, que labradeira tão bonita. Eu vou limar uma aresta, com este traje de Ariosa, denominado traje de festa. Eu estudei. Não há labradeira como esta, não há labradeira como esta, que veste com tanta mestria. Bonita. Que ela está. Melania, tu já estás pronta para desfilar na mordomia. E vou falar com a Câmara, segunda-feira vai ser o dia, para tu seres o próximo cartaz da senhora da agonia. Agora és tu. Ai, meu Deus. Acabou a desgarrada. Ai, meu Deus. Acabou a desgarrada. Foi um momento tão belo. Foi um momento tão belo. Viva a nossa tradição. Viva a Viana do Castelo. Viva a Viana do Castelo. Viva a Viana do Castelo. Agora sim tens razão. Um abraço e um beijinho, tu deste o ponto final, nós vamos pelo mesmo caminho. Ali o Luís Pinheiro toca com Sertina certinho, a Mafalda e a Melania Gomes, a mais o Sons do Minho. Quem acaba é o Jorginho, canta agora, não posso depois. E este ano não vai haver, canta agora, não posso depois. Esperamos por ti na festa da agonia, no ano 2022. Obrigado, Tim. Obrigada, Sons do Minho. Um bacana, galera, desafio.